Ei, amor, tu não vai acreditar, um seguidor nosso veio me perguntar quantas vezes a gente fazia na semana. E tu respondeu o que? Ah, eu disse aí, eu não posso deixar de responder não, né, que como ele era um seguidor antigo e tal, aquelas coisas. Quando eu chego cansado, durante a semana em casa, tá, aquela semana cansativa, negócio de 30 a 40 vezes, né, amor? Agora, quando eu chego mais disposto, aquela semana que é mais de boa, tranquila no trabalho, aquelas coisas, negócio de 50, 60 vezes. Agora, quando eu tomo energético, pré-treino, cafeína, tu sabe, né, que o negócio fica louco. Negócio de 80, 90 vezes pra lá, tu sabe, né, como é o negócio, né? Chega, fica pedindo hipoglose, tu sabe, né, como é, né? Porque tu não fala a verdade. Por quê? Por que tu não fala a verdade? Eu não falei a verdade não, foi? Porque tu não fala que tu dá... O quê? Que tu dá 5 minutos... Ah, o que tá ficando doida? E acaba. Tá ficando doida? O teu negócio saindo. Vai começar a me humilhar, é? Pinga, pinga. Vai começar a me humilhar, é? Aí vem dizer... Por que tu exagera? Não, não, não. Não, não, tá bom, não. Nunca vi... Tá bom, tá bom. Comece, começou a humilhação, tá bom, tá bom. Parou, parou.